Aproveito a equipa do Futebol Clube do Porto. Bola na área, o cabeceamento e o segundo golo do Arouca. É Basso, o melhor marcador desta equipa, a conseguir marcar mais uma vez. Aproveitar esta... Combinar, mas parece João Basso retirar a bola de qualquer maneira. Momento positivo que tirou a equipa da frente. Para o que ainda à procura de um empate e não desistiu a equipa de Aero Mando Evangelista. Precisamente do Basso, o cabeceamento. Franciscano está na área, Cassiano também, que com o doce o lance individual acaba por perder. Sentindo os movimentos de ataque, Cassiano e Franciscano, pode colocar na frente. O pé na banho fica rápido de Araújo para Araújo. Henrique Aroujo é batido por João Basso. Mais forte o central goleador da equipa. Entrou há pouco. Yuri Araújo, o brasileiro, tentava desmarcar o australheiro Carter. Talos Alex, a bater, Basso e golo! Golo da equipa de Aeroca. Centro de Leandro e depois o cabeceamento de Mauro Cavalheiro à barra. E depois do golo, Mauro Cavalheiro aos 87 minutos faz o doce. Traza para Basso. Abre tudo no corredor. Bola ao segundo posto. Sai o cabeceamento de João Basso, grande defesa. Livre batido da direita e cabeceamento muito perto do primeiro. Mai. Já muito recuado, o ponto avança Eliardo, o jogador que já jogou na primeira liga. E por aquilo que tentou fazer, não tão bem feito nesta segunda parte, para atingir a igualdade, mas a qualidade. Se ele viu. Se entende ali com... Houve ao camisão 17, mas vem João Basso na cobertura. Rápido este central brasileiro. Para outra vez o central João Basso vir ao centro do jogo. Bola na área perigosa! Foi João Basso que esteve... Tentando supervisar a Nuno Rodrigues, mais uma vez. Basso. Passando bem por André Carvalhas. Basso ali. E a parar... O brasileiro vai partir para a bola. Vai rematar e... Bater, vai bater ao centro! Tal como tem deixado na segunda liga, neste regresso aos campeonatos profissionais... São Basso, o remate! Acaba ali por... Para a bola, Basso atira e Basso, o golo! Golo do... Quatro vitórias do Aroca sobre o Feinense nos últimos quatro jogos oficiais entre estes dois clubes vizinhos. Sendo que neste vídeo... Sobe mais do corredor o Sábio, fixa um pouco mais atrás. O manejo é que dá tanta largura e profundidade aqui neste lado esquerdo. Já de lá de contrário... Na direção do outro central do Aroca, João Basso. Interessante a dinâmica do lado direito do Aroca. Vemos o Tales, lateral direito, em zona interior, como se fosse médio interior. Para a bola, o central atira para o fundo da baliza o Luís Ribeiro que ficou. Bola batida, Daniel... E o cabeçamento para o golo! Para o golo do Estoril marca o capitão Basso! Marca Basso de cabeça! Bola na pequena área! Costuma dizer-se que é do guarda-rede. Basso a partir para a bola, Basso atirou e golo. 3-0. 8-48. Estourou o Fraga a fazer o 3-0. A pequena área para o canto fechado, agora o canto mais aberto a dois tempos. Viam quatro homens a atacar a bola. Basso, central a incorporar-se no plano ofício. E estas situações, estas bolas perdidas pagam-se caro. Vamos ver a resposta do conjunto de Aroca. Desvantagem esta situação. Com circunstância por Diogo. Lá vai Carter. Basso ganhando a bola mais uma vez, mais uma recuperação de posse de bola. Jorge Miguel com a bola nas mãos para o poder efetuar. Anthony Carter. Anthony Carter a escorregar muito. Ali momentos. A opção de João Basso. Sai. Foi no meio de Gamboa. Passa para Rossi e bem jogado por Zé Valente. Rossi e não consegue servir a Aziz. De novo o João Basso. Falta para passarmos os 10 minutos de jogo. 0 a 0 do marcador. Partida interessante. Como podemos ver as linhas de defensiva e linha média. João Basso. A gente tem condições absolutas para o fazer. Arrisca menos. Coloca menos gente no seu processo ofensivo. Mantenha a equipa ainda mais e corrigada. Trabalha Basso. Muito trabalho. O canto bateu de Porta. O desfile e a bola. E vai jogando a equipa da Oliveirense. Agora muito bem. Basso a recuperar. Tenta passar ali por um adversário. Ainda Basso ganha ali na raça. Virar. Mais um canto para Roxinha. Mais um cruzamento para a área. Afasta João Basso. Pode colocar na área outra vez. É isso que faz. Mas corta João Basso. Max Basso atrasa para João Basso. Vai atrasar ainda mais. Não tinha uma boa simulação. Vai sair bem a jogar. A perpassar Samu e Diogo Ribeiro. E esgotar as exaltações neste tempo. João Basso. O conjunto. A chegar bem do tapa ao último terço. A presença. O Carlos Maneto. O senhor Brandão e Gabrielzinho. A parte de Basso. A competência bem de Massávio. Consegue o cortamento. Corte importantíssimo de Basso. Rodrigo, a tabela feita com qualidade A equipa da casa, cruzamento Não sai para a pequena área O braço da possibilidade De estar a lutar para descer Com as outras equipas Mas eu penso que o Mafra Apresentou um bom futebol Com o Filipe Cânido É verdade que o Ricardo chegou Carlos Maré para mais um cruzamento Resolvido por base Este Oroca recupera o terreno Atenção, o cabeceamento novamente Trabalhado por Senca Corte importante de João Passo Senca Agora foi lá João Passo Ajudar Tales Procura da zona central Mas a antecipação O João é perigoso Muito atento Seguramente de Diga Bata João Passo O Central está em situação ofensiva Fazer uma fita, vai Na equipa Aroquense Atenção ao Cova da Piedade Com o cruzamento de João Vieira A bola para o último rodoto do Aroca A recuperação Está bem por cima Está a criar mais situações No último terço Agora não está a finalizar Pouco balanço A picar para a área Cabeceamento de Basso A entrega da Piedade Para ouro A perigoso A reverência A ver